E quem também já se coloca como candidato à Prefeitura de São Paulo é o deputado federal Kim Kataguiri. Ele divulgou hoje, nas redes sociais, um vídeo da pré-candidatura à Prefeitura da capital paulista com críticas à gestão do prefeito Ricardo Nunes e falas direcionadas à periferia. No vídeo, ele coloca a vivência na cidade como um ponto da campanha. Ele disse, abre aspas, Como paulista, já fiquei preso no trânsito, já fui assaltado no centro, fiquei sem luz por culpa do prefeito. Fecha aspas. Referência direta a Ricardo Nunes. E depois faz promessas. Abro aspas mais uma vez. Cidade segura, sem um assalto a cada esquina, um centro vivo e sem cracolândia e uma periferia sem miséria, com serviço de saúde e educação de primeiro mundo. Fecha aspas. Cristiano Vilela, nesse contexto, então, a que você mesmo se referia, Vilela, será que há espaço para essa candidatura do deputado federal Kim Kataguiri, em meio a essa dificuldade da direita em estabelecer quem vai ser o seu candidato? Como o prefeito Ricardo Nunes enfrenta essa rejeição por parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro? Será que o nome do deputado Kim Kataguiri pode ganhar força nesse contexto, Vilela? Hoje existe uma avenida, uma avenida bem larga para a direita caminhar em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, ele não se coloca como nome de direita, então, tanto Ricardo Salles como Kim Kataguiri estão aptos a trafegar por essa via. No entanto, ambos têm o mesmo problema, a questão partidária. E enquanto eles não se desvencilharem, não resolverem essa questão partidária, eles ficam limitados e acabam não podendo aproveitar esse momento histórico. Eu vejo que é um momento muito forte para a direita, mas, infelizmente, nenhum dos dois acabou conseguindo, até o momento, se desvencilhar dos seus problemas partidários.